Você hoje é um cara que tem um conteúdo que é óbvio que vai ser aperfeiçoado ao longo do tempo, mas talvez seja tão bom quanto o seu eu do futuro. Imagina lá o seu eu do futuro daqui a 5, 10 anos. Esse cara, se ele de repente se tornar um palestrante famoso, ou sei lá, daqui a 30 anos, como foi o caso do Cortella, se tornar um palestrante famoso, talvez ele tenha o mesmo conteúdo central do que o seu eu de hoje. A única diferença é que ele não parou. Como aconteceu com o Cortella, ele não parou. Ele foi fazendo dentro do tema de especialidade dele. Foi fazendo, fazendo, fazendo coisas dentro do tema de especialidade dele.